Este filme pode embrulhar o seu estômago, levanta questões morais e éticas, abre muitas discussões. Até os ossos que estreia nesta quinta, primeiro de dezembro no Brasil, fala sobre canibalismo. Mas vai além do terror. É um drama romântico, sobre buscas pessoais, aprendizados e descobertas. Pessoas que não se encaixam no que é aceitável para a sociedade, marginalizadas pelas condições que elas mesmas não conseguem entender. Essa trama pode ser vista como uma metáfora da vida de muitos que, de uma forma ou de outra, precisam sobreviver diante de suas próprias necessidades. O começo do filme já é um soco no estômago para preparar o espectador. E logo nas primeiras cenas, Maren, personagem de Taylor Russell, mostra sua natureza canibal. Mas vai muito além disso. Abandonada pelo pai e ouvindo uma fita cassete contando sua história, ela entra na jornada de encontros e desencontros. Você ate them. Eu acredito que você tinha que. Eu não sei porque. Eu acho que eu diria que Maren é uma pessoa que está tentando descobrir se ela pode ser amado por quem ela é, e se há uma forma de viver que se sente ética, moral, sustentável e também satiata a verdade e o coração dos seus desejos. O filme é baseado no romance homônimo de Camille de Angelis e acompanha a adolescente Maren nas rotinas de abandono e buscas. Pelo caminho, neste que é um filme que pega estrada pelo coração dos Estados Unidos, o espectador embarca em uma viagem com fotografia belíssima e trilha sonora clássica dançante no tom dos anos de 1980. Em meio à aterrorizante realidade, há encontros com outros com a mesma condição que conseguem se cheirar de longe. Nasce o amor que transforma a trama de terror em romance. A história é bizarra e um enredo cheio de sensibilidade e melancolia. Eu estou dizendo que não é uma pessoa que não é uma espécie. A main themes do filme é loneliness, loss, love, of course, o que nós inheritemos de nossos ancestros, o que nós passamos, o que nós tentamos romper, o que nós tentamos romper ciclicamente em nossas vidas. O filme foi dirigido pelo italiano Luca Guadagnillo, e Timothy Shalaman, que interpreta Lee, o companheiro e par romântico de Maren, também brilha em uma atuação perfeita. Mas é Mark Rylance quem rouba a cena cada vez que aparece. Ele interpreta a Sully, um canibal mais experiente que tem tudo para ganhar mais uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Casos votantes se desprendam das controvérsias, já que o tema é sensível e este filme não é para todos. Be the Holy Name, vilified, crucified in the human frame. You want it darker, weak.